Foi uma semana curiosa do Corinthians, primeiro com a euforia generalizada pela contratação de Memphis Depay, embora a maioria da torcida simplesmente nem conheça direito o jogador, grande parte dos torcedores do Corinthians, com toda certeza, mal viu, se é que já viu, o holandês em campo alguma vez. Mas e daí? Chegou o jogador mais caro do futebol brasileiro para o clube mais endividado do país? Isso pouco importa, Depay está chegando, o time é isso aí e tal, um oba-oba sem fim. Na mídia, inclusive, é impressionante a quantidade de jornalistas e de veículos que praticamente ignoram a gravíssima situação do clube da segunda maior torcida do Brasil, o clube da maior torcida no principal mercado, que é São Paulo. O cenário é muito preocupante, eu diria que é desesperador. E quem alerta, como eu, é chamado de ante, está com inveja. Quem vai ter inveja do Corinthians, gente? Tem que ser louco para isso. E vamos explicar por quê? Analisando o que aconteceu no jogo Botafogo 2 Corinthians 1, na noite desse sábado no estádio Newton Santos, o Engenhão do Rio de Janeiro, com o patrocínio do Sofascor. O Sofascor é um aplicativo que não pode faltar no seu celular. Por exemplo, durante esse jogo, eu acompanhei atentamente as estatísticas no Sofascor e observei que o gol marcado no primeiro tempo pelo Luiz Henrique, abrindo o placar, foi assinalado na 15ª finalização, 15º arremate do Botafogo no primeiro tempo e na partida, consequentemente. O Corinthians, até então, só tinha dado dois chutes contra o gol adversário. Pois é, abriu o placar do Botafogo, depois o Corinthians teve a chance do empate e aí perdeu o pênalti com o Romero, na defesa do John. Veio o segundo tempo e aí, no Sofascor, eu pude observar que quando o Corinthians teve a chance do pênalti e igualou o placar, empatou com o Rodrigo Garro, era o sétimo chute a gol do Corinthians no segundo tempo e o Botafogo, estranhamente, não tinha finalizado. E na primeira vez que o Botafogo arrematou na etapa final, com o desvio na zaga, o gol de Almada, gol da vitória do Botafogo por 2 a 1. Tudo isso no Sofascor, porque no Sofascor você acompanha em tempo real as partidas das competições de futebol do mundo inteiro. E você pode seguir o jogo e ser alertado pelo sinal sonoro, você ver mapa de calor, estatísticas do jogador no campeonato, é muita informação. Faça o download do aplicativo Sofascor, aquele que não pode faltar no seu telefone celular. O Sofascor apoia o youtube.com barra Mauro César e patrocina esse vídeo. O link para fazer o download nesse QR Code na tela e também na descrição do vídeo. O Corinthians era totalmente dominado pelo Botafogo quando sofreu o primeiro gol. Já expliquei as circunstâncias da partida, né, pelos números do Sofascor, quando da abertura do placar por intermédio de Luiz Henrique, na boa jogada do Almada com o Savarino, que deu a assistência. O Corinthians só se defendia, o Botafogo acumulava chances, Hugo fazia boas defesas, sete defesas o goleiro do Corinthians tinha feito quando tomou um a zero. Gente, é muita coisa, né? Já tinha defendido sete vezes e o primeiro tempo sequer havia chegado ao seu final. Mas então, dominado, se defendendo diante de um time que é superior, que é o Botafogo, líder do campeonato, era o líder contra o décimo oitavo, porque o Corinthians começou a rodada em décimo sétimo, mas foi superado pelo Vitória mais cedo, porque o Vitória venceu o Atlético Goianiense, o Lanterna, em Goiânia por dois a zero. E aí passou o Corinthians nos critérios de desempate. Quando o Corinthians empatou, de novo recuperou a décima sétima colocação. Mas ao final, com a derrota, retorna a posição de décimo oitavo, ou seja, só tem abaixo dele dois times, o Cuiabá e o Lanterna, o Atlético de Goiânia. Portanto, é uma situação muito delicada do Corinthians. Nós, durante a semana, apresentaram lá os números da dívida, números atualizados, cerca de 2,3 bilhões de reais. Gente, é muito dinheiro, é uma dívida enorme. Fica imaginando quando sair aí o balanço no começo do ano que vem, em abril do ano que vem, e que patamar estará, e quais serão as dívidas de curto prazo. É muita coisa, o Corinthians está encalacrado, é um cenário muito preocupante. E aí você vê entrevista do CEO falando do Flamengo, porque trabalhou no Flamengo, que o Flamengo queria ser o Corinthians quando ele estava lá. Primeiro, é bom lembrar que não foi ele o arquiteto da renovação, da reformulação no Flamengo. Ele teve a sua participação como funcionário do clube, trabalhando durante um período lá, em diferentes funções, mas a estratégia de reformulação do clube foi feita por outras pessoas. Ele apenas foi um funcionário do clube, que trabalhou ali com até funções importantes na gestão anterior do Rodolfo Landinho quando o presidente era Eduardo Bandeira de Mello. Mas não saiu da cabeça dele a reformulação. Ele é um profissional da área comercial, muito competente, segundo aqueles que o conhecem, mas não era a pessoa para fazer essa mudança. E era normal que o Flamengo, em 2013, quisesse ser o Corinthians, porque o Corinthians, em 2013, era o time que no ano anterior ganhou o Mundial de Clubs e a Copa Libertadores e, dois anos antes, foi o time que era o brasileiro. Era um Corinthians forte e, até então, com uma dívida controlada. Só que o Corinthians virou Flamengo e o Flamengo virou Corinthians. As coisas se inverteram. Inacreditavelmente. Ninguém poderia imaginar que isso fosse acontecer, que o Flamengo se recuperasse. Mas por que o Corinthians iria entrar nesse buraco? E o que mais me impressiona é como há tolerância com isso. As pessoas tratam como se fosse uma coisa normal. Como já disse, essa semana, em entrevista UOL, o César Grafietti, o Corinthians vai entrar em recuperação judicial, que é o passo anterior à falência, ou então vai ter que virar SAF, se continuar nessa escalada. Então, os alertas estão sendo dados. E quem faz esses alertas não quer o mal do clube. Pelo contrário. Por uma questão de seriedade, profissionalismo, compromisso com a informação e com o jornalismo e coerência. Os alertas são feitos como foram feitos para outros clubes. O Cruzeiro está aí como principal exemplo. Se não virar SAF, talvez estivesse até hoje na segunda ou até na terceira divisão. Até ameaça matemática de cair para a Série C. O Cruzeiro viveu enquanto esteve na Série B. Então, é uma situação muito preocupante. E o Botafogo se impôs como time superior que é. Se o Flamengo, lá atrás, conseguiu perder para esse fraco time do Corinthians numa exibição inaceitável, patética, o Botafogo se impôs. Se complicou um pouquinho com o pênalti todo cometido pelo Barbosa, no Ranieri. Já perdiu o controle da bola, a bola ia saindo, mas logo depois respondeu, marcou o gol e venceu. Como deve ser contra um time mais fraco. Poderia até vencer com uma facilidade maior. O jogo foi até de um placar mais apertado do que deveria, dado o volume do Botafogo no primeiro tempo. A ampla superioridade quando poderia já decidir o jogo antes do intervalo. Mas ainda assim venceu, que é o que importa. O Botafogo tem um compromisso importante na quarta-feira pela Libertadores contra o São Paulo. E vai enfrentar o São Paulo como líder do campeonato. Como, nesse momento, o principal candidato ao título. Especialmente depois que o Fortaleza perdeu, na semana, nada menos que cinco pontos de seis disputados. Porque foi derrotado pelo Internacional no jogo atrasado e empatou neste sábado com o Atlético no Paraná por 1x1. Portanto, fez só um ponto. O Fortaleza perde o contato. O Palmeiras vai enfrentar, em casa, o time do Criciúma. Então, tem a chance de continuar ali no encalço do Botafogo. O Flamengo, com um jogo a menos, nesse momento, dois jogos a menos, se derrotar o Vasco, também fica ali podendo chegar à mesma pontuação do Palmeiras com o seu jogo atrasado. Se vencer, que será contra o Internacional, em data ainda não marcada pela CBF, por conta do calendário do Flamengo, que está em todas as competições. Portanto, não tem data ainda, não tem uma brecha para encaixar nesse jogo diante do Inter. Mas foi um Botafogo que venceu, como deve ser, superando o adversário, que é mais fraco, e recolocou o Corinthians no seu devido lugar. Uma semana de devaneios, de delírios. O Memphis Depay é um ótimo jogador. Mas, gente, como já alertamos aqui, sozinho, ou nesse time tão bagunçado, mal treinado por Ramon Dias, que foi expulso depois de ter um problema lá com o Gandula, sendo que os Gandulas e o Botafogo fizeram mais ou menos o que os do Corinthians faziam no jogo contra o Flamengo, dia 1º de setembro, quando o Corinthians venceu por 2x1. Some bola, bola vazia. Essa várzea acontece direto no Campeonato Brasileiro, no futebol, disputado no país diante da omissão da CBF, que deveria ser rigorosa com relação a isso, combatendo esse tipo de comportamento. Mas, aquela história, né, quem com o ferro fere, com o ferro será ferido, aí ele se incomodou, mas não ficou incomodado lá, quando os Gandulas do estádio de Itaquera tiveram um comportamento inadequado. E aí acabou sendo expulso. Já estava suspendo seu filho, que é auxiliar, ou co-técnico ali, digamos assim, o Emiliano, e agora ele também expulso. Ou seja, péssimo, péssima noite para o Corinthians, uma noite de choque de realidade. O Botafogo, repito, colocou o Corinthians de volta à realidade no seu devido lugar. Uma posição atrás e, atenção, nesse domingo o Fluminense enfrenta o Juventude, que vem aí abalado pela derrota sofrida para o Corinthians na Copa do Brasil, que manteve o time paulista na competição, no confronto do, então, 17º do Campeonato Brasileiro contra o 13º, né? Um time das ondas e rebaixamento do outro da parte de baixo da tabela que veio da Série B. Confronto mais fraco, tecnicamente, dos quatro que tivemos nas quartas de final do Mata-Mata Nacional. Então, Juventude que está meio que abalado. Vejamos como vai reagir. Se o Fluminense vencer em Caxias do Sul, o Fluminense pode abrir cinco pontos diante do Corinthians, com um jogo a menos. Então, é muito preocupante, porque o Fluminense é o último time entre os que estão fora da zona do rebaixamento. Então, o Fluminense está na tábua de salvação do Corinthians, que é a 16ª colocação. Repetindo, o Vitória é o 17º e o Corinthians agora é o 18º. Detalhe, dos últimos 18 pontos que disputou, o Corinthians ganhou um terço, apenas seis. É um cenário pra lá de preocupante, mas Depay vem aí, então vamos festejar. Não é isso? Abra o olho. E ouça quem trata o jornalismo com seriedade, sem oba-oba, se você quer o bem do Corinthians. Esse vídeo tem o patrocínio do Sofascor. Faça o download do aplicativo, link na descrição do vídeo ou no QR Code na tela. Fazendo download do Sofascor, você vai ficar sempre muito bem informado sobre tudo que acontece no futebol e em tempo real, inclusive. Teremos live nesse domingo depois de Flamengo e Vasco. O jogo será às 18h30, então por volta de 15h10 para as 9h da noite chegaremos aqui para mais um papo numa live pós-jogo do Flamengo contra o Vasco da Gama neste domingo. Eu também quero convidá-lo a participar do Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Participe do Clube de Vantagens da S1 Live para concorrer, participar do bolão e concorrer a uma camisa oficial que você escolhe do time da seleção de sua preferência no sorteio que acontece às segundas-feiras no Na Área. O Na Área é o programa One Live, da qual participam às segundas e sextas no canal S1 Live no YouTube. E na edição de segunda-feira, sempre no finalzinho, lá para as 12h30, meio-dia e meia, tem o sorteio de uma camisa oficial para você. Então participe do Clube de Vantagens e faça a inscrição no canal S1 Live. Também destaco, como sempre faço aqui, os links na descrição do vídeo para o canal de cortes. Inscreva-se lá, você encontra o melhor de nossas lives. O Clube de Membros do canal, vem aí a live do mês de setembro, a live dos membros do canal. Participe. Também quero destacar aqui o meu blog, Não é o Esporte, onde escrevo, inclusive, sobre essa vitória do Botafogo sobre o Corinthians por 2x1. E o curso online de jornalismo esportivo para os interessados. Ali compartilhamos um pouco da experiência que acumulamos em 41 anos de profissão. Já vamos completar agora em outubro. É, a estrada é longa e continuamos a percorrê-la. E claro, o Uso 360. Lá você encontra camisetas do canal, canecas do canal, da Live Soft Open, de diversos temas. É muito legal, futebol, rock and roll, tem os meus bordões, é muito maneiro. Vai lá no site Uso 360, dê uma conferida. E se você utilizar o cupom Mauro, você vai ter um desconto na compra. E você, olhando aí como está na tela, seguindo aí a instrução da tela, você não vai pagar o frete. Fica ligado. É isso, galera. Valeu. Saudações. Ótimas. Tchau, tchau. Famos na cason sério. Que siga o meu papai Que siga o meu papai Agora vamos por a libertadores